Na valente terra nordestina Meu nome é Antônio Luiz Santos, apelido Volta Seca Nasci em Cabraena Grande, 1918, no dia 13 de março O Sr. Antônio, naquele fogo do Maranuba, o dia que o Sr. saiu do cangaço, o Adilon Flor morreu, foi naquele dia? Não, mas naquele dia morreu muita gente Bom, morreu mas, aliás, eu não sei se ele morreu ou não O Adilon Flor, que tinha quase arrancado o pé do Lampião na Serra da Panela em 19... Ele nunca arrancou nada de pé de ninguém, sim Mas ele atirou no... Ele pode ser atirado, mas pegaram nele, não pegou não Conversa Ele tinha nada de machucado de bala, mentira Ele não tinha nada de ferimento de bala A única coisa que ele tinha era um habilite no olho Só Um habilite no olho, mas o olho dele não era apurado, não era nada Ele tinha um habilite no olho que ele não enxergava mesmo Mas não era de um galho de jurema, não Isso aí Galho de jurema Ele correndo atrás lá de um boi, não sei o que foi, o vaca E um galho de jurema E um galho de jurema E um galho de jurema bateu na vista dele e ele perdeu a vista Mas não foi nada de bala Mas não... Queria que o senhor contasse para os meninos que no dia que o senhor desentendeu, começou a desentender com o Lampião que o senhor largou o bando porque... O caso foi esse Lampião de manhã mandou o procurante pegar o burro para ele viajar No raso da Catarina No raso da Catarina No raso da Catarina Ele foi e depois voltou e tinha encontrado o burro Ele mandou a mim, eu fui Encontrei o burro assim pertinho, entrou aqui o burro Aí ele chegou e disse, ae você não encontrou o burro O Walter Cicapuas chegou e encontrou o burro Sabe você sem vergonha? Aí deu uma tapa na cara dele Aí eu vi aquilo Cheguei e disse ae ele Procurante Quer dizer que você toma um tapa desse na cara e não larga fogo num desgraçado desse Aí ele não sei o que Eu disse, ah sai daí, não toma todo mundo de nada Aí ele saiu dali e falou Eu tinha falado que se ele me desse um tapa que eu dava um tiro nele Aí voltei para trás, não estava sabendo que ele tinha falado isso Ele chegou e mandou me chamar e eu fui lá, sem saber de nada Aí ele perguntou, escuta Você falou que se eu lhe desse um tapa com o dedo procurante e você me atirava? Eu digo, atirava não, eu atiro O senhor me deu um tapa e eu lhe atiro Porque as balas que você tem eu tenho tomando E aí passou Aí entrou logo Ele ficou com aquela discussão Aí entrou logo a mulher dele, a Maria bonita, né Dizendo, para com isso e tal Você gosta tanto do menino, você agora fica com essas coisas e tal Para com esse negócio e tal Eu disse, bom, então está acabado Aí parou, acabou o que isso Mas... Aquilo, ele ficou no risco Ele ficou calado, mas... Por causa do acervia a mulher dele ou não Eu também não me descobria para ele E aí ficou certo Quando chega em Massaranduba Que... Fomos atacados cedinho Aí nós pegamos um tiroteio seguro mesmo Umas seis horas a meio-dia Mas foi pesado mesmo, né? Foi um fogo danado Bom... De seis a meio-dia Bala caiu, quebrando mesmo Pelo que consta, juntaram três volantes, né? Três, três Três volantes Então... Foi liberado Adriano pulou Mandou as metas E... Tinha aqui mais outro Liberado era do exército Não Liberado era... Era da polícia Bom... É o que capturou o Bananeira depois O Bananeira se entregou Aí... Ele chegou... Na hora do combate tinha um... Baleado que era o Bananeira Uma bala pegou na rota dele Ele caiu e chegou fazendo sinal Que não podia sair Aí... Aí eu chamei... Fortaleza Digo... Fortaleza Panha ele Que eu... Faça a cobertura E aí fiquei fazendo a cobertura Aí o... Fortaleza foi... Panhou ele, jogou nas costas E tirou fora Aí chegamos na... Fora pegamos ele E saímos fora Aí... Ele olhou a cena bem Então... Vamos levar ele Aí... Pai também... Botamos na rede E saímos com ele Tiramos fora do... Do combate A Diana pegamos o Bananeira E montamos ele Aí ele foi... Muito bem Quando foi a noite Ele disse assim... Vamos... Vamos ficar aqui mesmo Amanhã nós... Nós cego amanhã Aí nós... Montamos ele E botamos ele assim No chão E ele... Formula um lugar E botamos ele E botamos remédio Naquela perna dele Aí... Ele disse assim... Ah... Não... Eu não vou ficar aqui não O senhor aí vai Monta ele Já pra procurar um... Um... Um furo Monta ele Pra sair cá pra frente Então aí ele disse a ele... Bom... Capitão... Então o senhor manda um outro aí... Me ajudar... Porque eu sozinho não posso montar ele Não posso fazer primeiro Na outra perna Se ele pudesse fazer primeiro Eu botava... Mas ele não pode Ele disse... Se você não soube chamar um colega seu... Pra... Pra tirar ele de lá do fogo... Como é que agora você não pode montar aqui... Ele vai montar você mesmo... Eu digo... Eu não vou montar não... Então ele vai ficar aí... Porque eu não vou montar não... Ah... Porque eu não sei o que... Eita... Ele vai ter muita coisa comigo... Aí eu disse a ele... Eu digo... Me bater não vai... Tenho certeza disso... E por que... Se vir me bater... Sem forra... Aí ele vira pra lá... Pra cá... De bom... Aí todo mundo ficou... Não... Os companheiros tudo ali olhando... Vendo aquelas coisas... Aí um chegou e disse assim... Aliás... O meu cunhado dele mesmo... O Vigino... Moderno... O Vigino... É... Aí chegou e disse... Sai... 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 Carro... Aí eu saí... Aí ele chegou e disse... Aí... Chamou todo mundo lá... Já... Quero que vocês... Tomem conta desse... Desse camarada... Eu escutei ele falar... Toma conta dele e eu deixo ele sair... Que de manhã eu quero fazer... O almoço dele... Aí eu escutei... Aí eu... Digo... Bom... Pode dizer ele... Tomem... Quer dele me fazer um almoço... Eu faço uma janta dele... Agora de noite... Tomem... Aí... Diz um... Diz um... Diz um... Mas sempre... Neste mês... Sempre tem... O contrário... E também tem um... Fui dele... Aí um... Os dois... Chegou pra mim... Diz uma volta... Por ali... Tudo... Tá tomado... Ele botou o dinheiro... Pra tudo quanto é lado... Aí... Pra me deixar tu sair... Tu sai por aqui... Se manda... E por aqui... Nós deixa tu sair... Mas por lá... Tu não vai sair não... Que ele... Tá tudo tomado... Já por lá... Aí... Então... Tá bom... Aí... Eu cheguei... Pegou meu fuzil... Passei por eles dois... Me despedi... Eu digo... Ah... O que houver... Me entregar... Não me entrego... Pode me matar... Mas... Também... Se morrer... Tá morto... Não tem problema... Agora... Com esse... Eu não vou ficar mais... Aí... Fui embora... Por três dias... Que eu tinha ido embora... Não... Não... Vim... Três dias não... Não... Quatro dias... Cheguei no... Iargo Espósito... Um lugar chamado lá... Iargo Espósito... Uma fazenda... Eu cheguei lá... Aí... O camarão chegou e disse... Olha... O Lequeão passou aqui... E disse... Tu chega aqui... Pra nós te desarmar... E te matar... Mais nós gostamos de você... Ficou... Tu... Vai embora... Aí... Eu digo... Ah... Foi... Foi... Digo... Bom... Mas... Não é que desarmar... Não é assim também não... Aí... Eu peguei e saí... Aí... Fui pra outra fazenda... Na frente... Cheguei agora... De um... 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 Quando foi de manhã, umas 8 horas, eu toquei a vontade, assim tinha uma cerca, e eu to aqui, tinha uma malhada, tinha uma cerca, madeira assim, e quando eu vi foi o estampinho, em cima de mim, pá, 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 eu aqui, saí fora, Mas tinha um rapazinho para o senhor, não tinha? Tinha. E ele foi baleado, né? Não foi baleado, não, foi morto na hora, foi morto na hora. Aí quando ele veio, quando tirou, eu fiz a linha, a bala pegou no rapaz, ia olhar para o debaixo da cerca. O senhor estava carneando um garrote também? Não, nós tínhamos matado um garrote, eu tínhamos matado um garrote. Aí quando eu peguei o fuzi que saí, aí eles ficaram atirando, atirando, atirando também, aí eu saí, fui embora. Obrigado.